Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade vida minha Ainda existe a palmeira Lá na gruta Três Marias Tua sombra, nosso abrigo Nos domingos de tardinha O tronco da palmeira Já está se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia e se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Faz um ano que eu choro Para o noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade vida minha